Patrícia, esse jaleco de Daniel ficou ótimo em você. Patrícia, eu deixei o menino dormir, mamãe. Eu deixei você dormir, mamãe. Eu deixei você dormir, mamãe. É que mamãe tá trabalhando, meu irmão. Patrícia, você deu um gagal na hora, certo? Eu dei gagal. Mas ele chorou? Chorou. Menin que é mamãe? Menin que é mamãe? Você que é mamãe, menin? Vem, papai, vem. Gugu dadá, guugu dadá. Se você pedir, vai batidá. Vai, vai. Gugu dadá, guugu dadá. Se você pedir, vai batidá. Gugu dadá, guugu dadá. Eu disse aí. Eu disse toma legona, toma chanqueira. Toma legona. Você é um evento, o mundo é bom, não é bom, não é bom, não é bom Ah, esse menino ficou na boquina do cheiro O gudadá, o gudadá, se você pedir, vai maticar O gudadá, o gudadá, se você pedir, vai maticar O gudadá, o gudadá, se você pedir, vai maticar O gudadá, se você pedir, vai maticar E esse é o pai, vai maticar Mas esse é o novo hit, a cara do impera Puxa as pernas de mamãe, eu digo que não Ah, bebê aborriado, a mamãe, eu digo que não Já não estou exagindo, a cara do que chora A morena, a rostosa, a norinha, viu, pai? Todas elas vão chutar Toma a leguna, toma a chuteira Beijo e se põe na bochecha Toma a leguna, toma a chuteira Toma a leguna, toma a bochecha Agora filma as perninhas aí, vai Não puxou as perninhas de mamãe? É a cara do pai, olha A cara de Daniel, olha O pessoal vai aclamando que não tinha foto do pequeno, olha aí, ó Lá Lá, pai, companhia da pezinha, vai Volte pra seu berço, volte Lá, vem, lá Lá dormindo, se não é hora de vir, não é cortado Patrícia, mais um caca lá é fardo, uma salão deamba A menina Todo mundo na boruca O bebê, a perninha Não é? Eu mostrei, gostaram? A morena, a gestosa, as varinhas Mas todas elas vão chupar Toma negona, toma chupeta Toma negona, capoquei na bochecha Toma negona, toma chupeta Toma negona, capoquei na bochecha Eu disse, chore na minha Chore na minha Quer chorar? Chore na minha Chore na minha